Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E hoje, o nosso lindo Torinho venceu a batalha contra o urso chato no último pregão do mês. A nossa querida B3 subiu com ajustes de carteiras de fundos na virada do mês. Nos Estados Unidos, depois que o Banco Central deixou os juros inalterados, teve a coletiva do presidente do Banco Central americano, o Mr. Jerome Powell. E isso derrubou as bolsas porque ele deixou claro que nós não teremos cortes de juros em março, pesando nos índices de Nova Iorque. Por aqui, a nossa querida B3 estava subindo 1,70% quando o presidente do Banco Central dos Estados Unidos começou a falar. A bolsa reduziu a alta, mas ainda assim fechou no campo positivo à espera do quinto corte seguido na nossa taxa Selic. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,3% de alta, aos 127.750 pontos. Enquanto o dólar fechou no zero a zero, valendo R$ 4,95 num dia de disputa pela Petax. Como esperado, o Copom cortou a taxa Selic em meio ponto percentual. E a nossa taxa de juros caiu de 11,75% para 11,25%. Eu sou o Pablo e estou muito feliz e gostaria de dividir com vocês que ontem à noite, junto com a Jovem Pan, vencemos o prêmio IBS, o Oscar da Internet Brasileira, como o melhor influenciador de investimentos do Brasil. Eu queria agradecer a toda a equipe Jovem Pan que tem me dado suporte todos esses anos e a todos vocês, telespectadores e telespectadores que votaram em mim. Boa noite! Vai, tourinho! Vai, tourinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. . . . . . . . .